Eu não gravei sobre isso mais cedo, porque eu queria estar adequadamente puto e decepcionado pra transmitir a sensação correta ao longo do vídeo, e finalmente isso aconteceu. Caiu o veto presidencial a duas leis de incentivo à cultura, vão ser 7 bilhões de reais agora pra bancar a cultura no Brasil, ajudar o desenvolvimento e tudo mais. E o problema não é o gasto. O gasto é ridículo, é. É imposto, é roubo, é. O problema é as pessoas que produzem, que fazem a cultura, comemorando que agora vai ter uma coleira nelas. Porque tá, tem o gasto. Tá, imposto é roubo, sim. São 7 bilhões de reais que o Estado vai roubar da população, primariamente pra população pobre, que é quem mais paga imposto no Brasil, pra bancar basicamente gente rica, que é quem tá trabalhando com cultura, artes, etc. Como se não fosse virar um monte de show sertanejo pra comprar voto por aí, né? E vão fazer isso enquanto a gente tá em 10% de desemprego, 12% de inflação, 50 bilhões de reais de déficit, fome no Brasil, né? Os caras vão gastar 7 bilhas lá com arte, cultura, blá, blá, blá. Tá, isso é idiota? É. Isso é ridículo? É. É roubo? É a pior parte? Não. A pior parte é que não só isso é um veículo pra submissão da cultura ao Estado, pra deixar de ser um instrumento de resistência, pra se tornar um instrumento de controle, e quem tá sendo controlado, quem tá sendo comprado, quem vai ser selecionado, tá comemorando isso. Numa... Em parte por inocência, por não entender isso que eu vou falar nesse vídeo aqui, em parte porque eles acreditam que não, 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 não é que... Não é o Estado, pô. É que é os caras que a gente gosta, bancando os caras que a gente gosta. Então, tudo bem, porque é o Beautiful People. São as pessoas boas, e se eles forem autoritários, tudo bem, porque eles são as pessoas boas. Bancando as pessoas boas, então isso aqui nunca vai dar errado, ou nunca vai cair na mão do meu inimigo. Não tem o que se preocupar. Cultura é uma das coisas mais básicas da sociedade. Você pode dizer quase que é... É indissociável da definição de uma sociedade, ou da separação de uma com a outra, né? Qualquer fronteira, suas diferenças culturais. São o nosso senso de identidade, quem a gente foi, quem a gente vai ser, o que a gente faz, como a gente interage, o que a gente celebra, o que a gente acha bonito, o que a gente acha valoroso. E não existe uma cultura só. Existem várias subjacentes. Você tem toda a autopoese disso, desse debate cultural constante. Você tem um processo gigantesco ali, mas é boa parte da celebração da vida humana ali dentro. Porque fora o dia a dia do esforço de não morrer, que é a parte inerente do ser humano, a gente tem a parte de, agora que eu não morri, vamos tentar aproveitar isso. E parte disso é... Totalidade disso, não sei. É o que é a nossa cultura. É a nossa vida quase, basicamente. Quando o Estado vai lá e quer meter a mão nisso, ele está querendo meter a mão em o nosso senso de identidade. Ele está querendo meter a mão no nosso futuro e passado, no que a gente acha bonito, no que a gente acha divertido. Sabe, uma coisa é se meter a mão na minha carteira, outra coisa é se querer meter a mão na minha alma. Vamos separar as coisas? E não só isso. Cultura, quando você olha ditaduras, quando você olha os regimes totalitários mais malucos do mundo, uma das coisas mais básicas que eles precisam fazer é a supressão da cultura e a estatização dela. E uma das coisas que, se não a que mais é usada para resistir a eles, é a cultura. Três exemplos. Primeiro, quando eu estava na Estônia, eu aprendi isso, né? Como a cultura estoniana era muito diferente da soviética, os soviéticos fizeram um esforço gigantesco para acabar com a cultura estoniana, não conseguiram. E um dos vários atos de resistência ali no fim, no fim dos anos 80, era, por exemplo, a galera se juntar e cantar músicas tradicionais estonianas em estoniano. Elas podiam morrer por fazer isso. Mas elas faziam isso porque isso trazia um senso de identidade, uma esperança, um relembrar de si, uma luz no meio daquela escuridão de ditadura. E porque isso afirmava que elas existem e estarem juntas celebrando alguma coisa afirma a vontade delas a resistir. E porque isso deslegitima o ditador, porque ele mostra, não, você não é agente, você é diferente, você vai ter que usar força, sabe, para acabar com isso aqui. Isso era uma coisa maravilhosa de como aconteceu. E foi uma das coisas básicas que ajudou eles a resistirem e manter a esperança nisso. Outro exemplo, quem conhece o canal já vai conhecer essa história, mas pode ser novidade para vários, foi Kilkenny. Kilkenny foi o que aconteceu quando a Inglaterra invadiu a Irlanda em 1300 e blá. O que aconteceu foi que a coroa inglesa era extremamente autoritária, eles já estavam amplamente usando o Estado e o sistema judicial para roubar as pessoas e eles invadiram, resolveram invadir a Irlanda, né? Todo regime autoritário precisa continuamente estar criando uma guerra para falar é, não, eu sei que vocês estão putos, mas nós estamos em guerra. E é parte do autoritarismo, né? E quando invadiram a Irlanda e mandaram colonos para lá e tudo mais, todo mundo percebeu que a cultura irlandesa era melhor, o Estado era muito menor ou inexistente, dependendo da fonte que você vê. É difícil debater isso, porque as fontes eram, tipo, bardos do século XIV. Então, tipo, fontes são um pouco difíceis nisso, tá? Mas, existe a argumentação, inclusive, que eles tinham estado lá e as pessoas começaram a converter para a cultura local. Começaram a falar lá em irlandês, a colocar o cabelo de uma maneira irlandesa, casar com pessoas irlandesas, andar a cavalo com irlandeses, usar as músicas e tudo mais. É o ponto que a Inglaterra teve que proibir tudo isso e criou os estatutos de kill canning. Basicamente, uma lei proibindo a cultura irlandesa. Daí todo mundo virou para a Inglaterra e falou, vai se fuder aí, eu vou seguir isso aqui e dane-se. Tocaram o duque de kill canning na porrada para fora da ilha e é um dos casos, um dos poucos casos que eu conheço onde o colonizador preferiu o lugar onde ele vinha, não invadiu com a cultura dele, ele perdeu ali. Ele chegou e falou, quer saber, dane-se o lugar que eu vi, isso aqui é muito melhor. Não conheço muito os outros casos, os mongóis também fizeram isso na China um pouco. Não conheço outros exemplos. De cabeça agora, talvez alguém nos comentários me dê outro, mas foi uma ferramenta de resistência muito grande da Irlanda. O Reino Unido, a Inglaterra, sempre teve muita dificuldade de dominar a Irlanda por causa disso. Muitas coisas tradicionais dessa época da Irlanda existem até hoje. Outro exemplo é provavelmente o Brasil. Como o MPB foi uma ferramenta de resistência à ditadura. Tipo, foi agora há pouco. Essa galera esquerdinha ainda ouve essas músicas. Então, quando o Estado vai e quer meter a mão nisso, falando, ah, eu vou bancar. Eu vou bancar. Vai ganhar dinheiro, proeminência, vai ganhar mais influência quem aceitar a moeda do rei. Vai ser mais excluído, vai ser escondido quem não aceitar a moeda do rei. No médio a longo prazo, a cultura será mais influenciada por quem está no poder. Essa é a intenção. Esse é o motivo. Não tem... Tem outro motivo. Até porque se fosse... Se fosse assim, não, a gente quer estimular a cultura, a arte dos... Por que então você não abaixa o imposto de todas essas coisas em 7 bilhões de reais? O efeito fiscal é o mesmo? Ah, não, mas você prefere... Você está pagando. Ao invés do cara pagar menos pro outro, você, o Estado... Desculpa falar isso, foi muito estatista. O Estado, ao invés de... De deixar A pagar menos pra B, ele fala, não, 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 não. Eu roubo A e B pra dar pra A e falar... E se não fosse eu? Porque é sobre ele estar bancando. O Rothbard fala sobre isso em boa parte da literatura dele, né? Quando ele fala de como o Estado cresceu e se estabeleceu, especialmente do Anotomia do Estado, por exemplo, é um bom livro, é rapidinho, você consegue ler, fazendo um ovo ali, você lê o livro. Ele fala de como o Estado vai fazendo alianças pra se perpetuar. Isso é porque o Estado vem do bandido estacionário, é um grupo de criminosos que dominam o lugar, porque ele entende que é mais barato dominar o lugar e roubar um pouquinho constantemente do que ficar assaltando todo mundo, né? Os comandos vermelhos, os PCC da vida, as milícias que você vê no Rio de Janeiro hoje são isso, esse proto-Estado. E aí, com o tempo, ele vai tentando se legitimar. O jeito mais antigo era aliança de trono e altar. Então, você acha uma religião. O rei é literalmente Deus. Não pode ser questionado. Ou ele é autorizado por Deus. Discordar de rei é... Do rei é discordar de Deus e você não quer fazer isso. E aí, a gente percebeu, depois de um tempo, a importância de separação de religião e Estado. A gente percebeu isso aí. E aí, o que aconteceu? O Estado mutacionou. Não quero dizer que é uma evolução, porque isso pode implicar que ele melhora ou que ele pensou. Não, é puramente seleção natural em mutações. percebeu que... Então, o jeito é você ter uma aliança com os intelectuais, né? Conforme a religião perdeu espaço na cultura e na sociedade. Isso pode ser conforme o ateísmo cresceu, conforme teve um pluralismo de religião maior. Então, se você tem essa religião, você tem que seguir o Estado, mas outra não. Vamos tentar encontrar outra coisa. Os intelectuais. É a galera que pensa. Porque é a galera que pensa. Eles têm mestrado, eles têm doutorado. Então, eles estudaram. E você não. Então, eles são inteligentes. Então, eles estão junto com o Estado. Então, se você está contra o Estado, você é... U! Olha só. A gente usa essa nova era de iluminação, de raciocínio, para dizer que, então, todo mundo que raciocine tem que defender o Estado. porque todo mundo que fez esse processo concorda com o Estado. Porque o Estado bancou. Olha só. Pessoas bancadas por uma organização concordam com essa organização a melhor coisa do mundo. Uau! Que surpresa! Foi essa mutação que aconteceu para ir para os intelectuais e para a cultura também. Isso é muito mais... Isso é um pouco mais recente, não é muito mais, mas é um pouco mais recente. Mas é perceber que existem pessoas na sociedade que são muito influentes, que são de várias coisas diferentes e de vários espaços culturais diferentes e que elas precisam estar concordando com o Estado e defendendo o governante lá e tudo mais. Parte disso é a patrulha que você vê agora, do cancelamento contra... Ah, se é um artista e tudo mais, você tem que ser lula. Se não for lula, você é cancelado. Tem esse patrulhamento, sim. Mas também vem bancar abertamente o cara e falar, não, gente, ó, a gente está estimulando aqui e tudo mais. Então, você está aqui na moeda do rei, fale as glórias do rei, senão você vai ficar falido aí e a gente vai encontrar algum outro cara, algum palerma que vai fazer isso. Ou pelo menos, o cara faz o seguinte, ó, você não quer ficar aí de olho na nossa frente? Tá bom. Só cala a boca. Só não fala nada, entendeu? Você quer influenciar as pessoas? Fala assim, fala para as pessoas assim, ah, iriam votar na festa da democracia e tudo mais. E fora isso, cala a boca. A gente aceita isso. Só não fala nada contra. Quem está em produzir cultura, quem está em produzir ideias, e eu já tive nisso, eu já trabalhei com isso. Ainda trabalho, né? Só que muito mais explicitamente agora, mas já trabalhei com o Mágico antes. Quem trabalha nisso tem que entender, cara, tu vai uma hora ser antissistema, não tem jeito. Se você está querendo provocar, pensar, estimular alguma coisa, se você está querendo ir a alguma coisinha além do arroz com feijão genérico, tu vai incomodar alguém, cara. E em boa parte, esse é o objetivo. Em boa parte, esse é o objetivo, é perturbar, é incomodar, é fazer refletir. Então, quando você tem uma máquina descendo sete bilhões de reais em cima de quem faz isso, você deveria olhar para isso com uma preocupação gigantesca. Sim, porque uma hora vai ser você lá do outro lado. Uma hora essa galerinha vai entender que, embora eles achem que agora vai ser o ditador do bem, ou o cara do bem, que eles gostam, que está pagando esse dinheiro, uma hora não vai ser. E aí? O que vai ser de você quando o cara pagando cheque é o cara que te odeia? Fora que isso aqui ajuda a normalizar o controle estatal da cultura. Ajuda a normalizar, vamos censurar as redes, quer dizer, democratizar as redes, regular a mídia. Vamos fazer isso, vamos botar o Estado nessas coisas. Você está fazendo aproximações. E é o famoso cozinhar o sapo, né? Você não taca logo na água fervente, você vai subir na temperatura. Claro, dizem que isso aí é mito e tudo mais, enfim. O ponto é que faz com que as pessoas achem cada vez mais aceitável e cada vez mais normal que o Estado regule pensamento. Isso é uma das coisas básicas da lógica fascista. Isso é uma das coisas básicas da lógica autoritária. E ainda assim, não falta a esquerdinha para aplaudir isso, achando que não vai ser ele que vai levar a marreta quando alguma coisa virar. É isso que é triste de ver. Justo quem devia estar falando contra o sistema ou no mínimo estimulando as pessoas a pensar e tudo mais, recebendo a moeda do rei e aceitando ficar quieto. Nesse troço. E vai custar 7 bilhões ainda esse troço. Isso aqui vai crescer, né? Porque quando tiver alguma crise, quando tiver algum escândalo de corrupção, vai subindo, né? Porque vamos ter que pagar mais para os caras calarem a boca. Onde que vai terminar esse negócio aqui? Sei lá. Mas é lamentável. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.